O grande ponto pra mim foi a arbitragem de ontem. Cara, inacreditável. Olha o texto, hein? Não, é inacreditável como eles demoraram seis minutos pra marcar o gol do Liverpool, do Uruguai. Que inacreditável. Mas era um impedimento claro. Você pagou caro o ingresso, você tem que aproveitar o bar. Não, e o impedimento ali... É mais tempo dentro do estádio. Tem que aproveitar cada segundo. É o que a gente fala. É, bate na palma da mão. Entendeu? É o que a gente fala. O torcedor aqui, ó. Eu faço uma acusação apontando. É muito a flor da pele. O que é isso? Aproveite. Mas, pô, ele muito confuso. Ele marcava tiro de meta, depois era escanteio. Ele marcava um lateral pro Palmeiras, aí era lateral pro Liverpool. Assim, muito confuso. Ô, Martelli, semana passada a gente falou aqui da possibilidade de liberação de bebida alcoólica, de cerveja nos estádios. Vai ser muito importante, né? Por conta dessa demora do VAR também. É o momento do cara ir comprar cerveja. Tentando nos Estados Unidos, o baseball, né? Que é um jogo muito demorado. Os caras vão pra ver jogo de beisebol no intuito de comer e beber mesmo. Não, mas, ó. Chega lá sedão, tem uma jogada lá mais longa, vai lá, compra lá o cachorro quente, a mãozona, a cervejona. E tem os caras que... A câmera do beijo, né? A câmera do beijo. Os caras que comem o hot dog molhando na cerveja. Ó, que delícia. Isso aí, ó. Os árbitros do VAR tinham que estar em comitiva na porta do Ministério Público pra liberar o álcool. Exato. Liberem. Porque aí, pô, todo mundo vai gostar, pô. Comprar o vó, comprar a cerveja. Agora o Wagner Hüey, sei lá, quem é o Rodrigo Guarizo do Amaral lá. Cara, vai comigo, é seis minutos pra cima. Sobre isso, vocês já viram aquele vídeo da transmissão? Acho que era Luiz Felipe Freitas, no fogo da Bundesliga, e tinha um garotinho. Sim, era ele mesmo. Alô, Polícia Federal. Já vi esse vídeo, é muito bom. É, mas poderia... Aqui em São Paulo, você não pode oferecer... Acho que você não pode oferecer e cerveja sem álcool não pode nem... A criança não pode comprar. Você não pode nem oferecer. Mas ela pode tomar. Então é meio... É, mais ou menos, né, viu? Na mamadeira. É o complicado, enfim. Então eu lembrei disso aqui. Mas, ó, o Ide Oxidoto fala aqui, demorou porque a comunicação com o VAR tinha dado problema, é verdade isso? É, mas não tem justificativo. Um jogo de Libertadores... Não, tô fazendo uma crítica a ele, não, tá? Tô fazendo uma crítica a Comebol. Você tem que ir pra um jogo com todos os equipamentos funcionando. Não pode ter seis minutos pra tomar uma decisão de um impedimento que... De um não impedimento que não tinha dúvidas. E o... Não é nem claro que não foi olhar nada. É. Aí poderia chegar e olhar e falar, meu, esquece o equipamento. Tá todo mundo vendo, é isso? Pra mim, não tinha dúvida que não tava impedido. Eu não... Eu não... Eu confesso que eu não vi o lance se foi muito apertado ou não. Tanto que dar que bancada já dava pra ver que não estava impedido. Mas... Só uma alfinetada... Qualquer bola dentro do gol do Palmeiras... Gabi... Ah, perdido! Mas eu tô falando... Mas o... Mas o gol foi do Liverpool. Tô falando que o gol foi certinho. Pelo amor de Deus. Mas uma alfinetada... É.